Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Somos o patrão, é o pizente Somos o patrão Somos o patrão, é o pizente Quais quizente se amarei Se amarei Tanta령as Somos o patrão Sempre a memória Dos meus irmãos Sempre a você Tá tocando vasta Até mais Sobre até mais A gentea Só em dia, até quero ser bom, só no topar Tchau, atenção! A punta da paz, a imaralé A imaralé, a imaralé A imaralé, a imaralé E essa poder que acabe A que é a tapo já